Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, em breve o empresário sul-coreano Duno, fundador e CEO do ecossistema Terra, assim bem como o co-fundador Daniel Shin, podem enfrentar ações judiciais e confiscos de propriedade após o fracasso do projeto na última semana. O escritório de advocacia LKB Partners informou ao jornal sul-coreano que abrirá a ação contra Dukon na próxima semana. As equipes de mercado de capital e de propriedade intelectual do escritório também estão preparando uma ordem para confiscar propriedades do fundador. Diversos funcionários do LKB, impactados com a da stablecoin algorítmica, o ST e o token de governança Luna, do Terra, perderam 40 bilhões de valor na última semana, também vão se juntar à ação judicial. Existem investidores associados no escritório de advocacia e iremos abrir uma acusação contra Dukon na unidade de investigação financeira na agência da Polícia Metropolitana de Sul, afirmou o sócio do escritório de advocacia ao jornal sul-coreano. Desde o colapso dos tokens, a equipe jurídica da empresa renunciou e reguladores locais anunciaram inspeções emergenciais a corretoras cripto na Coreia do Sul. Enquanto isso, Dukon apresentou diversas propostas em uma tentativa de salvar o ecossistema Terra. Nessa segunda-feira, dia 16, ele havia apresentado seu mais novo plano para dividir a blockchain existente, afirmando que aceitaria feedbacks da comunidade e propostas atenciosas. O plano de recuperação criaria uma nova blockchain Terra sem um stablecoin algorítmica, renomeando a antiga blockchain como Terra Classic e fazendo airdrop ou distribuição de 1 bilhão de tokens de governança Luna a todas as carteiras que ainda estão fazendo staking ou armazenando Luna e UST ou desenvolvedores de aplicações no Terra. Nessa quarta-feira, dia 18, o processo de votação, que terminará na próxima quarta-feira, dia 25, já conta com milhões de votos. E bom, meus amigos, só resta esperar para saber o que vai acontecer nos próximos episódios dessa novela que, sem dúvidas, está longe de acabar. Muito obrigada por terem assistido e até mais!